Música O dia ninguém tem o ar unionado mais no caso ela não Porque um Ageing-conido na forma de fazer A conscientização é o âmbito alto Agora vem aqui mesmo Agora vem aqui mesmo Agora vem aqui mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri A minha alma lima, lima E eu se iri E aí Aquí me chulo, meu pai Aquí me chulo, meu pai Aquí me chulo, meu pai Aquí me chulo Sim, para A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! E aí E aí Eeeeeeeen! Eeeeeeeen! Já ali é nada! Duas juro! Duas juro! E a cabalha! Duas juro! Guatilha! Eeeeeeeen! Duas juro! Eeeeeeeen! Leva, leva, leva! Música aqui vem e semo, 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 que é maco, vai e aqui não se fala, não é pra mim. Eu posso lutar Eu posso lutar a 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